E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito da movimentação no espaço. E quando eu estou falando em espaço, eu estou dizendo o meio em que nós estamos, ou seja, tudo que está ao nosso redor. E para isso, nós temos aqui o Felipe, e ele gosta de ser chamado de Felipinho. E esse garoto vai fazer aniversário na próxima semana, e ele quer convidar os seus coleguinhas para a festa. Só que a maioria dos seus colegas não sabe onde ele mora. E para isso, ele pensou o seguinte, bem, eu vou fazer um mapa a partir da escola e vou entregar para os meus amiguinhos, e aí eles vão conseguir chegar em minha casa. Mas, com isso, ele começou a pensar, como eu vou fazer um mapa? Então, seus amigos deram algumas ideias. Pense em coisas que te lembrem a sua casa, que lembrem o trajeto que você faz da escola até a sua casa. Enfim, em coisas ao redor que lembrem o percurso que você faz da escola até a sua casa. Então, eu vou desenhar coisas que eu lembro, foi o que ele disse. Toda vez que eu saio da escola, a minha mãe me pega e nós vamos andando. E eu lembro que toda vez que eu vejo um bosque, a minha mãe costuma virar para a direita. E quando eu entro nessa rua, eu ando uns cinco minutinhos e eu sempre vejo um mercado. O mercado é mais ou menos assim. E logo depois, nós viramos para a esquerda e andamos mais um tempinho e eu consigo ver uma igreja. E depois dessa igreja, eu lembro que eu viro novamente à esquerda com a minha mãe, eu ando mais um pouquinho e eu consigo ver um parquinho. Eu gosto bastante de brincar nesse parquinho, ele é bem próximo da minha casa. Mas quando eu olho o parquinho, eu lembro que eu viro à direita, ando mais um pouquinho e viro à esquerda. E aí, eu tenho que andar só mais uns dois minutinhos e eu chego em minha casa, que é bem próxima do parquinho. E a minha casa é mais ou menos assim. Eu acho que ficou bem desenhado esse mapa, foi o que Filipinho disse para os seus amigos. E aí, um coleguinha dele disse, eu não entendi nada, Filipinho. Você pode me ensinar qual o caminho que você usa até chegar lá? E aí, ele fez o seguinte, tá bom, imagine que eu esteja aqui. Então, eu saio da escola para a rua, ando para a frente, eu vejo esse bosque aqui, eu viro para a direita e continuo caminhando até olhar este mercado aqui. E aí, depois disso, eu viro para a esquerda e continuo andando até avistar esta igreja. E aí, nesse momento, um outro colega perguntou a ele, mas, Filipinho, essa aqui não é a direita? Ah, isso depende. Se eu estiver vindo aqui dessa rua, a minha esquerda é essa aqui e a minha direita é essa. Ah, mas eu esqueci de colocar no meu mapa que perto do mercado tem uma ruazinha sem saída. Então, tome cuidado. Assim que você avistar o mercado, vire à esquerda. E aí, ele continuou, quando vocês verem a igreja, vire de novo à esquerda. E depois, vocês vão ver o parquinho. E aí, vocês devem virar à direita. E depois, virem à esquerda de novo. E graças a esse mapa, os seus amigos conseguiram chegar em sua festa. Mas, claro, as informações no mapa precisam fazer sentido para quem usa. Ou seja, os colegas de Filipinho, eles precisavam conhecer o que era um bosque, o que era um mercado, o que era uma igreja e até mesmo um parquinho. Porque se eles não conhecessem isso, eles não iam conseguir chegar à casa do menino. Ou seja, o mapa precisa fazer sentido para quem usa. E o interessante é que não é preciso ter todas as coisas em um mapa. Por exemplo, aqui no trajeto que o Filipinho fez, com toda certeza, existiam outras casas e outras coisas aqui na rua. Mas ele colocou somente coisas essenciais, ou seja, pontos de referência. Então, é importante você observar o espaço em sua volta. Porque quanto mais você observar, mais detalhes você vai conhecer. E observando o mapa, o principal ponto de referência é a escola, que foi o ponto de partida onde todos os amigos conheciam. E também foi importante colocar uma legenda para cada desenho que ele fez. Como, por exemplo, o mercado. E dito isso, o que eu quero falar com vocês é que para se movimentar no espaço, ou seja, ao redor das coisas, você precisa conhecer essas coisas. Você precisa conhecer o espaço. E esse espaço, ele possui coisas. Ou seja, ele possui objetos que podem ser usados como pontos de referência. Por exemplo, eu acredito que em sua volta pode ter um monitor, um celular, uma cadeira, um quadro se você estiver em sala de aula. E graças a essas coisas que você consegue se movimentar no espaço e chegar em certas localidades. Como se movimentar da sua casa até a escola e da escola até a sua casa. E outra coisa interessante é que nós utilizamos essa movimentação aqui em uma folha. E a descrição que o Felipe deu para os amigos foi totalmente diferente. Olha, se nós olharmos para a folha, ele andou para a direita, para baixo, para a direita de novo, para cima, para a direita e para cima de novo. Mas isso porque nós estamos olhando o trajeto de uma visão de cima. Ou seja, nós estamos olhando de uma forma plana. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós estamos olhando o espaço. Então, por exemplo, o Pedrinho é um amigo do Filipinho que disse que conhece aonde ele mora. E não ia se encontrar na escola. Ia direto de sua casa. E a casa do Pedrinho é localizada aqui. Então, o Pedrinho vai partir dessa rua. Ou seja, ele está olhando nessa direção. Então, ele vai caminhar para frente e depois ele vai ter que virar para a direita. Ou seja, agora o corpo dele está virado para aqui. E como ele está virado de frente para a igreja, ele vai ter que virar agora para a esquerda. E agora ele passou a ficar de frente para o parquinho. E por isso, ele precisa virar para a direita. E com isso, ele ficou do lado do parquinho. E por fim, ele vai ter que virar para a esquerda e ir para a frente até chegar à casa do Felipe. Mas se eu te perguntasse o trajeto apenas de uma forma plana, ou seja, pensando apenas na folha, você iria me dizer que ele foi para cima, depois para a direita, depois para cima, para a direita e para cima de novo. Ou seja, a movimentação no espaço é diferente da movimentação que você faz em uma folha. E eu falei bastante para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Mas o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando com a ideia de direção e sentido. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!